Música Olá galera animada aqui que nos acompanha no quadro Fitness e Saúde. Hoje a aula vai ser muito importante, com dois músculos de membros superiores que é o peitoral e o core. São músculos importantes que nos auxiliam a ter uma postura equilibrada e pôr a barriga para dentro. Hoje a gente vai precisar somente de uma garrafinha com areia. Música Nosso primeiro exercício será mergulho com prancha. Então vamos lá, adri, mãos no chão, mãos afastadas. Nós vamos descer olhando para baixo e subir olhando para cima. Nós vamos expirar quando descer e inspirar quando subir. Cuidado com a coluna, deixa a coluna bem retinha. Nós vamos trabalhar o peitoral aqui nesse exercício, o core também que o abdômen está trabalhando. Então vamos, inspira, desce, olha lá para cima e voltou. Junto com esse exercício a gente vai fazer a prancha. Então a gente vai colocar as mãos, pode fechar um pouquinho mais o braço, Adri. Aí. Nós vamos fazer a prancha dinâmica. Vamos acelerar o mais rápido que você conseguir, puxando aí as suas pernas em direção aos cotovelos. Esse exercício também vai trabalhar bastante o seu abdômen. Então nós vamos fazer 10 repetições do mergulho e 10 repetições da prancha. Então serão 3 séries de 10 repetições de cada um com 10 segundos de intervalo. Nosso segundo exercício será flexão de braço mais prancha dupla. Então vamos lá? Nós vamos descer primeiro na flexão de braço. As mãos fora dos ombros. Nós vamos descer, esse é o mais simples, tá? Com os joelhos no chão em 4 apoios. Pés elevados. A ideia aqui é encostar o peito no chão, tá bom? Você vai no seu limite. Se estiver fácil, coloca os pés no chão. Vamos fazer a prancha agora. Com prancha, né? Vamos descer. Desce, tenta encostar o peito no chão e sobe, tá bom? Esse é pra quem consegue ter mais força aí no braço pra fazer um mais forte. Junto com esse, nós vamos fazer agora a prancha. Cotovelo no chão. Estende as pernas. Nós vamos elevar as pernas estendidas duas vezes pra cima, ó. Eleva dois e volta. Dois e volta. Esse exercício vai trabalhar também nosso abdômen, além dos glúteos também. Vão ser trabalhados nesse exercício, tá bom? Então, o primeiro peitoral, o segundo glúteo e prancha. São três séries de dez repetições com dez segundos de intervalo pra cada exercício. E para o nosso último exercício, nós vamos fazer crucifixo com garrafinha, mais prancha girando o quadril. Então, vamos lá? Deitada, pés no chão. Nós vamos afastar os braços com os cotovelos semiflexionados e voltar. Não deixa a mão encostar no chão, tá bom? Chega pertinho do chão e volta. Então, vamos inspirar, subir soltando o ar. Esse exercício nós vamos fazer dez repetições. Terminando, pra trabalhar o peitoral. Terminando, Dri, vamos girar. Voltar de novo na prancha, cotovelo no colchonete. Prende bem o abdômen aqui e vamos girar. Gira o quadril pra um lado e pro outro. Esse exercício a gente vai trabalhar a lateral do nosso abdômen, a região oblíqua. Também, dez repetições pra cada lado. Então, no total, nós vamos fazer três séries de dez repetições de cada exercício. Com dez segundos de intervalo. Sabemos que as mulheres têm um pouco de resistência em treinar braços. Por medo, talvez. Mas como sabemos dessa grande importância, colocamos também o abdômen pra motivar vocês. Se você perdeu algum detalhe dessa ou de outra aula, acesse o nosso Facebook ou canal do YouTube. Tchau, tchau!